MÚSICA Bem-vindos às emoções da Liga Vitalis. A jornada do último fim de semana não fechou as contas da subida. Vamos por isso analisar os diferentes cenários que se colocam aos candidatos. O melhor posicionado para fazer já a festa é o trofense. As pessoas já estão a pensar no trofense na primeira Liga e as coisas não são assim. Vamos ir aos Açores conhecer o melhor marcador de Vitalis. E os gols são importantes, mas o que tem sido mais importante é a soma dos pontos. E quando alguns já só pensam na subida, falamos com alguém que conhece bem essa situação. Uma ponta final de dois jogos, qualquer coisa do impossível. Tudo isto e muito mais neste Rumo à Primeira. Realidades diferentes para os dois primeiros da Liga Vitalis. O trofense disparou Rumo à Primeira, vencendo na feira, enquanto o Rio Ava encalhou nos mares da realidade com o Varzim. Tudo em aberto, portanto, para as duas últimas jornadas, até porque Polianenses, Gil Vicente e Vizela disseram presente à última chamada para as batalhas finais. A esperança morreu para o Fátima, primeiro desprolvido do campeonato, enquanto o Penafiel vê o chão a fugir debaixo dos pés e o Feirense do susto já não se livra. Para Gondomar e Portimonense, esta foi a jornada da festa da manutenção. Em Vizela, a esperança da subida ressurgiu depois de um jogo cheio de golos frente ao Frimo. A primeira metade do jogo não fazia prever o resultado final. Aos 28 minutos, André Marques, com canto direto, marca para o Friamundo. Na segunda parte, tudo diferente, com as equipas a jogarem de peito aberto. Hélder Sousa, aos 55, com a ajuda do poste, engana o Rui Ribeiro. 15 minutos depois, o Clube da Casa ganha a dianteira. Passe de fininho, finalizado por Rincón. Mais 12 minutos e regressa o empate, com o entendimento entre Nelson e Bertinho. Exatamente antes do apito final, alguma confusão na área do Friamundo, que é aproveitada por Serjão. Foi um grande jogo de futebol, um ambiente fantástico, em que o Friamundo mostrou mais uma vez ser uma grande equipa, uma equipa muito bem treinada e uma equipa que joga em qualquer campo para vencer. Com esta vitória, a esperança está de volta à Vizela. Este gol do último segundo é, quiçá, a minha esperança, uma benção de alguém, uma benção de alguém que queira, enfim, premiar os profissionais do futebol com Vizela, que o mereciam, que o mereciam, em recolocá-los na segunda posição. Portanto, é nisso que não vamos acreditar, é nisso que vamos trabalhar. É obviamente que estamos em piores condições do que outros, que terão que ter também um discurso destes, não é? As estatísticas confirmam um jogo animado e emocionante em Vizela. Ataques inspirados, poucas cautelas defensivas e muitas oportunidades de golo, com a equipa da casa mais produtiva em termos de remates, remates perigosos e cruzamentos. Apesar disso, o Friamundo não virou a cara à luta e criou igualmente muito perigo apenas sendo batido na última jogada do encontro, para recordar. A máquina calculadora das últimas jornadas já funciona no rumo à primeira. Vejamos as possibilidades de subida na próxima jornada. O Trofense assegura a subida já nesta jornada, se vencer o jogo em casa com o Gondomar ou se empatar o seu jogo e Rio Ave e Gio Vicente não ganharam. No caso de perder, podem abrir o champanhe desde que Rio Ave perca o encontro e o Gio Vicente termina empatado. Para os vilacondenses fazerem a festa, já este domingo, é necessário que vençam e, simultaneamente, Gio Vicente e Vizela não conquistem pontos. Quaisquer outras combinações de resultados redundarão numa última jornada de calculadora em pleno. O Trofense está a um passo de fazer história e alcançar uma subida inédita à Primeira Liga. Mas para que a festa saia à rua na trofa, a equipa tem que vencer o Gondomar. Esta equipa corre rumo à Primeira. A duas jornadas do fim da Liga Vitalis, o Trofense é líder e, com uma vitória sobre o Gondomar, carimba o passaporte para o escalão principal do futebol português. Por isso, na trofa, contam-se os dias para o jogo de uma época. É sem devido ao jogo do ano. É o jogo que pode decidir um campeonato inteiro, uma época de trabalho recheada de espírito de sacrifício, de muitas dificuldades. Por isso, estamos a preparar, como todos os cuidados, para que no domingo possamos estar todos em boas condições. Pela primeira vez na história, o Trofense pode chegar à Primeira Liga, soma 50 pontos e é o conjunto com menos derrotas na prova. Apenas 4 ao longo de 28 jornadas. Uma receita de sucesso e com ingredientes à vista. Para além da qualidade individual e coletiva, foi a humildade, foi a vontade de todos estes jogadores e, obviamente, o clube, a estabilidade que o clube nos deu, as pessoas sérias que estão à frente deste clube, a forma como trabalhamos, como a equipa técnica também nos ajudou. A equipa tem sido uma equipa profissional, séria, pragmática, como já muita gente nos apelida de sermos pragmáticos, mas o pragmatismo também é real e tem que ser real na competição. No domingo, o jogo com o Gundo Mar pode ser de festa. Na antecâmara de todas as decisões, o relógio parece andar mais devagar. Ansioso, para que possa decidir isso o mais rápido possível. A gente quer que tenta resolver isto o mais rapidamente possível e da melhor forma possível. Mas estamos normais, sem grande ansiedade, sem nervosismo, porque isto é uma equipa experiente, uma equipa que tem vindo a demonstrar realmente que é uma boa equipa e que domingo vai certamente dar uma resposta como tem dado até aqui. A confiança está em alta na trofa, os jogadores são o espelho da satisfação, bons sinais, sinais de otimismo, que ninguém quer que se transformem numa euforia que tem tanto de precoce como de perigosa. O trabalho é o mesmo, do ponto de vista psicológico, há que trabalhar fundamentalmente e controlar as euforias desmedidas, que é isso que por vezes pode acontecer e é um fator que poderá ser negativo, porque nós sentimos, e os jogadores também sentem, obviamente, que a partir do jogo de domingo há um clima em volta da equipa muito positivo, as pessoas já estão a pensar no trofense na Primeira Liga e as coisas não são assim, porque temos ainda 90 minutos por realizar que poderá de facto permitir que a equipa suba divisão, mas temos que disputar esse jogo ainda e, portanto, ainda não conseguimos. Em termos psicológicos, aí sim há um trabalho importante, que é para os jogadores não darem a entrar em euforias, nós todos sabemos que é a primeira vez que o trofense poderá subir a escalão principal. As pessoas que nos rodeiam estão todas a viver esta semana com um estado de euforia muito grande, então é preciso, a nível psicológico, tranquilizar os jogadores, prepará-los, quer para eles se concentrarem e focarem simplesmente no objetivo. Há que controlar a euforia, até porque do outro lado vai estar um gol do mar tranquilo e, por isso, perigoso. Vamos enfrentar uma equipa boa, uma equipa que joga bem, uma equipa que vem jogar completamente desinebida aqui ao nosso campo, sabe que vai enfrentar o primeiro classificado e que quer ficar para mim na fotografia, como se costuma dizer. Portanto, nós esperamos dificuldades, tenho apelado aos jogadores que temos que trabalhar da mesma maneira, com o mesmo rigor, com o mesmo sentido de responsabilidade. Normalmente, todas as equipas não gostam de ser chamados bombos da festa e o Gondomar, de certeza, não quer participar na nossa festa. O Gondomar vem jogar com a sua dignidade, já resolveu a situação e, às vezes, isso pode ser um handicap para nós, porque vem tranquilo, vem despreocupado, vem sem pressão. O Gondomar desloca-se à trofa com objetivos bem definidos e não quer participar na festa do Trofense. Com manutenção garantida na última jornada, o Gondomar enfrenta o Trofense de forma bastante descontraída. O fantasma da descida de divisão está afastado e agora resta mostrar em campo a qualidade do plantel. Nós vivemos durante muito tempo uma intranquilidade que afetou o rendimento em termos de qualidade de jogo à equipa. De qualquer das formas, o simples facto de conseguirmos a manutenção a duas jornadas de fim, permite-nos a nós pensar o jogo com menos carga emocional e que pode ser traduzido com mais qualidade de jogo, portanto, que se pode envolver o próximo jogo. Estes jogos são sempre aqueles jogos que dão mais prazer e motivação a jogar. E para nós, que já não temos a pressão dos pontos, é mais fácil pôr em campo, é mais fácil para nós pôr em campo todas as nossas capacidades, porque estamos livres de expressão. Nicolau Vaqueiro reconhece a superioridade do Trofense, mas diz que o Gondomar vai encarar o jogo com seriedade. A exemplo do que aconteceu o ano passado, nós fomos a Rio Ave ganhar 3-0 também, e que relegou o Rio Ave para uma posição de não subida. Nós encararemos este jogo, até porque há terceiros envolvidos, porque senão a minha filosofia seria mudar em função dos jogadores menos jogados. De qualquer das formas, como há terceiros envolvidos, nós temos de ter dignidade e temos de dar credibilidade, portanto, e nós estamos a contribuir para que isso aconteça. A equipa sabe das dificuldades que vai encontrar na trofa, mas os jogadores estão motivados para conseguir um bom resultado. Vamos para lá, vamos ser sérios, vamos trabalhar, e vamos procurar estragar então essa festa do Trofense. Mesmo em termos do grupo, acho que estamos todos convencidos de que com essa tranquilidade já garantida da manutenção, podemos, sem a pressão de ter que ganhar da conquista de pontos, pode eventualmente ser um triunfo a nosso favor. A alegria voltou, a equipa está tranquila, que já mantemos a equipa na segunda liga, e acho que esta semana vai ser muito divertido e vamos nos concentrar para ganhar a outra ofensa. A descontração é bem visível no seio do plantel do Gondomar, mas a equipa lembra os tempos difíceis passados nesta época. Pensávamos que ia ser uma época mais fácil. Nós só conseguimos agora a manutenção, mas o valor desta equipa não condiz com o lugar da classificação. Este ano não estava nada à espera desta situação, mas ainda bem que conseguimos, porque apesar de todo sofrimento, chegámos ao final com a cabeça bem levantada, com o dever cumprido, e isso é que é o importante. O principal objetivo do Gondomar, a permanência na Liga Vitalis, está assegurado. Agora começa a pensar-se na próxima época, se possível, bem mais tranquila. No caso da minha continuidade aqui em Gondomar, não queria voltar a formar uma equipa, portanto, que demora muito tempo a conseguir rentabilidade pontual e de jogos. Se isso vier de encontro à minha personalidade e à minha forma de estar, poderemos equacionar hipóteses de continuidade ou não. Festa anunciada na Trofa. A equipa da casa pode festejar, desde já, sua primeira subida à principal liga do futebol português, e para tal, basta-lhe vencer na recepção ao tranquilo Gondomar, que depois de, na época passada, ter participado na festa de subida do Vitória de Guimarães, pode muito bem voltar a desfrutar do fogo de artifício alhaio. O Trofense está à beira de um feito histórico, e bem pode agradecer ao técnico António Conceição, um treinador com experiência na primeira liga, que soube escolher um plantel de qualidade e convencer os jogadores de que na Liga Vitalis há que lutar nos limites em cada jogo. Conceição resisteu ainda muito bem aos momentos mais dramáticos da época, como aquele em que a equipa sofreu duas derrotas e quatro empates, num total de sete jogos, entre a 17ª e a 23ª jornada. Para o Gondomar, estes são tempos de festa depois de assegurar a manutenção na jornada transata. Uma temporada que parecia tranquila até à entrada do terço final, mas que se complicou e de que maneira, ou que não terá sido o alheio a perca do mercado de inverno da estrela da equipa, Bruno Severino. No histórico dos confrontos oficiais entre as duas equipas, resistem-se igualdade total com uma vitória para cada lado e mais um empate. No jogo da primeira volta, a vitória furasteira do Trofense por duas bolas a uma. Houve uma primeira. Foi até Gondomar e esteve à conversa com dois jogadores que conhecem bem a equipa do Trofense. Idalécio e Nelsinho jogam em Gondomar, mas até há pouco tempo vestiram a camisola do Trofense. O defesa Idalécio chegou a Gondomar a meio da época por empréstimo e com o final do campeonato à vista, não veio a hora de regressar à trofa. Existe uma ligação contratual ainda por mais uma época e a qual eu desejo cumprir. Naturalmente, com o subido da divisão, enche-nos de entusiasmo e de motivação. A motivação é essa que tem tido mesmo na 2ª Liga, mas na 1ª Liga, naturalmente, vai ser excelente ter essa oportunidade novamente. Já para Nelsinho, a situação é bem diferente. O médio transferiu-se para Gondomar na última época e diz que agora não é a altura de pensar na ex-equipa. Não posso pensar dessa maneira. O futebol, vamos passar a tabular. Este ano estou cá, como certamente para o ano estarei cá, ou no outro sítio qualquer. Acho que em relação a estar lá este ano, desejo-lhe as maiores felicidades, mas deste lado, domingo, serei do outro lado e vou fazer a minha melhor. O Trofense está a 3 pontos de garantir a subida à 1ª Liga, um triunfo do qual Idalécio quer fazer parte. Já faço parte do projeto já há um ano e meio, não foi agora só até dezembro, já lá estava há uma época e tive a oportunidade de acompanhar de perto o crescimento do clube e o envolvimento dos adeptos e do apoio que têm dado. E a estrutura, como eu disse, tem sido a grande base de todo o trabalho desenvolvido. Na Trofa, mora a defesa mais eficaz da Liga Vitalis, muito por culpa de um homem, o guarda-redes Paulo Lopes. É um dos jogadores com mais minutos na Liga Vitalis, é o guarda-redes menos batido da prova, já não sofre golos há 507 minutos, é totalista do Trofense e um dos pilares que sustentam a liderança da equipa na Liga Vitalis, mas garante ser a face mais visível de um trabalho conjunto. Fruto do trabalho da equipa toda, começamos a defender à frente e felizmente acaba no guarda-redes, tenho sido eu e é com grande orgulho que a equipa vê este feito que estamos a realizar. Aos 29 anos, este guarda-redes, formado no Benfica, esteve na luz até 1999. Depois foi emprestado até seguir em definitivo para o Salgueiros em 2002. Quando olha para trás, até sabe porque não ficou, pela segunda circular. Eu penso que não falhou nada, essencialmente era outra altura, as apostas não eram como são agora, eu lembro-me na altura a dificuldade que existia em fazer um jogo pré-época, que agora acaba por ser normal quem sai dos júniores e ainda bem, felizmente, que o futebol mudou nesse aspecto. Mas não mudava nada, penso que acima de tudo tenho tido uma carreira com dedicação e trabalho e muito orgulho nela. O guardião do Trofense diz que teve trabalho de sobra em todos os jogos da Liga Vitalis e quando foi obrigado a procurar inspiração, rocou aos tempos de Águia ao Peito e aos dias que passou ao lado de Michel Corrodon. Era fantástico vê-lo trabalhar e eu recordo-me na altura em que trabalhávamos ficava admirável, um ar muito admirado a ver as defesas com que ele fazia e isso marcou-me e vai marcar sempre. Apesar de estar a dar nas vistas nesta edição da Liga Vitalis, o homem da baliza Trofense diz-se feliz na equipa norteã. Neste momento tenho mais um ano de contrato e é para cumprir, isso é de certeza absoluta porque é um clube onde me identifico com as pessoas, as pessoas são fantásticas e é com muito orgulho que represento este clube e com uma maior alegria. Na palma de Varzim evoluem dois jogadores emprestados pelo Futebol Clube do Porto. Rumo à primeira foi conhecê-los. Bruno Val é guarda-redes, Candeias avançado. As posições são tão opostas quanto a realidade que vivem. Os dois estão emprestados pelo Futebol Clube do Porto ao Varzim, mas enquanto Bruno está confinado ao banco de suplentes, já Candeias é titular indiscutível ao ponto de ter sido eleito o melhor jogador da Liga no mês de março. É bom ser o melhor jogador, mas também tenho de ter a ajuda dos meus colegas dentro de campo para isso acontecer e tenho correspondido dentro de campo àquilo que me pedem e é isso que eu vou fazer até ao final da época. O objetivo é, claro, regressar ao Futebol Clube do Porto. Um dos meus objetivos é regressar ao Porto, que é o clube que eu tenho de contrato. Estou a fazer tudo para merecer a confiança do ministério de Zualdo. É isso que eu vou fazer até ao final e espero, pelo menos, fazer a pré-égua com o Porto. Futebol Clube do Porto, é, pronto, claro que sonho um dia de regressar ao Futebol Clube do Porto, mas, pronto, vamos esperar para o final da época para ver o que é que acontece. Subir é palavra de ordem. O filme à primeira foi de conhecer a opinião de um treinador que fez subir uma equipe e agora luta por um lugar na Liga dos Campeões. Manuel Cajuda. Diz ter pouca experiência no segundo escalão do futebol nacional, mas conhece bem o sabor de uma subida. Manuel Cajuda já o fez por três vezes. O caso de Vitória do ano passado, penso acima de tudo, teve uma coisa fantástica. foi que, a partir de determinada altura, uma mola, uma mola humana, se pôs, nos rodeou, nos acompanhou, quase que nos rodeou para essa situação, coisa que é muito difícil acontecer nas outras equipas. A repartir, no ano passado, o Vitória chegou a ter no campo 27, 28, 30 mil pessoas em jogos da segunda divisão. A falange de apoio do Vitória de Guimarães fez a diferença no ano passado, mas para clubes mais pequenos, se ingrar na Liga Vitalis pode mesmo ser tarefa mais difícil. Sei que é uma divisão complicada, é uma divisão com alguma frustração. Não é fácil, não é fácil as equipas que têm acesso direto, até porque é o objetivo maior, é o objetivo maior de quase todas as equipas, jogar na principal divisão do país. Isso provoca seguramente muitas desilusões, muitas forçações a equipas ao longo do campeonato. Se na Liga B-Win 23 pontos separam primeiro e segundo classificados, na Liga Vitalis a distância entre os lugares de subida e os de descida é de apenas 21. A duas jornadas do fim, a segunda liga continua a prometer competitividade e emoção. Nada a que Manuel Cajuda já não esteja habituado. Não nos custa acreditar que a competitividade é bem maior. As dificuldades são maiores, e repare-se, duas jornadas do final do campeonato, tal como o ano passado, o Leixões já tinha subido, não sabia que era a equipa segunda, foi o Vitória de Guimarães. Mas qual é o segredo de quem já arrumou à primeira por três vezes? Para o treinador Algarvi, o sucesso na Liga de Honra vem acompanhado de duas capacidades que os clubes têm de adquirir, sofrimento e gestão. Os picos emocionais na segunda divisão são claramente mais notados do que na primeira divisão. Na primeira divisão, perante a dificuldade do campeonato, é mais acessível a compreensão a um deseiro. Na segunda divisão, esses deseiros que acontecem em todas as equipas ao longo do campeonato não são tão bem compreendidos pelas pessoas. Mas chegar à Liga Principal é apenas o primeiro passo. Que desafios podem esperar as equipas que este ano vão chegar ao escalão mais elevado do futebol nacional? Aqueles que pensam que podem contratar jogadores caros porque mais tarde vão ter ainda não têm o dinheiro mas mais tarde vão fazer uma receita é melhor lembrar na sequência de dia pode chover pode não haver receita e que depois chegando ao final do ano as coisas podem ser um carrossel que nunca mais faram. Programar sobre todos os aspectos é programar uma equipa boa é ter pessoas competentes à nossa volta fazer disto uma questão de solidariedade e de amizade e de competências não individualizar muitas coisas porque isto é um trabalho onde se não trabalhar a todos com o mesmo objetivo mas todos com o coração aberto na procura do sucesso encontram-se um sucesso. Quanto a favoritos à subida Manuel Cajuda responde com razão e coração. O professor está muito bem tem a particularidade de lá estar no treinador de quem eu gosto muito foi meu colega durante alguns anos o Rio Ave a segunda vez que as coisas se complicam na parte final mas acredito que vai vencer não quero tomar partidorismo por isso mas a verdade é que está também o Gil e o Santos está também o meu olhar